Vou fazer mais uma das antigas Faça, faça, faça Filipe! Eita! Ele quer acabar com a gente hoje Essa é uma das minhas preferidas Oh, 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 oh Ou você eu rodo o mundo E por nenhum segundo eu perco a razão Faço um monte de besteira Fico na doideira por essa paixão Eu sou louco por teu sorriso E tudo que eu preciso é com você sonhar Quero de novo teu beijo Matar meu desejo Só pensei em te amar Eu tô apaixonado por você Meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a fúria de um furacão Vem pra mim Antes que eu enlouqueça Eu tô apaixonado por você Meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a fúria de um furacão Vem pra mim Antes que eu enlouqueça Chama a metaleira O tempo que o forró tinha metaleira É essa Vai Esse parceiro Chama minha gente Vou ser honra do mundo E por nenhum segundo eu perco a razão Faço um monte de besteira Fico na doideira por essa paixão Eu sou louco Eu sou louco por teu sorriso E tudo que eu preciso É com você sonhar Eu quero de novo teu beijo Matar meu desejo Só pensei em te amar Eu tô apaixonado por você Meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a fúria de um furacão Vem pra mim Antes que eu enlouqueça Eu tô apaixonado por você Meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a fúria de um furacão Vem pra... Menino Vem, vai, vai, vai Chama, 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 chama Vem, 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 vem Tá chegando, tá chegando Um beijinho agora Vai Oh vagabô Eu tô apaixonado por você Eu tô apaixonado por você Eu tô apaixonado por você Eu tô apaixonado por você